O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é a gente? dele lá, é bom entrevistar ela. É, vem cá mamãe, vem cá pra ajudar a gente aqui, ó. Boa tarde. Vamos lá, e aí? Olha, eu sempre gosto de ver na nossa comunidade, né? Não esquece de nós. Gostei de vocês virem aqui. Tem que voltar de novo? Tem que voltar de novo. Então é uma Feliz Páscoa para a senhora e para os seus filhos. Valeu, gurizada, vamos lá. Libera o coelho aqui agora, ó. Valeu. Valeu. O senhor viu, né? A menina trouxe até o gato junto para ganhar o ovo de Páscoa. Cuidado com o coelho, fica esperto aí, coelho, que tem um gato, hein? Como é que é o nome desse gatinho aí? Como é que é o nome desse gatinho? Menina Maravilha. Tá, e ela vai ganhar o bombom também do coelhinho? Não. Não, só você? Ela é o magatinho. Olha aí, ó. Ó, o coelhinho, ó. Ó, tem mais um ali, ó. Ó, tem mais um ali, ó. Ó, um pequeno ali, coelho. Tem, mãe. Ó, o coelho, cara. Ah, tá um beijãozinho. A valentina. A valentina. Ó, mãe. Tem, mãe. A valentina, legal. Não, apanho. Não, apanho. Não, apanho. Não, apanho, cara. Que legal. Não, apanho. Coelhão, não? Coelhão da páscoa? Tá com medo. Claro. Jota, mãe. O que mudou? Uma vez que o coelhinho estando longe. Tchau, coelhinho, então. Entendeu? Estou ajudando pessoas com a importância dessas ações. É ótima, né? Porque a nossa fundação da tua juizinha aqui ajuda bastante a gente. Meu filho faz projeto, minha filha também fazia. E agora estão de férias também. Que legal. Quais são os nomes dos projetos aqui na região, por gentileza? Ah, eu não sei todos. Porque meu filho só faz a corrida no momento, né? Ah, então tá bom. Qual o seu nome e quanto tempo de moradora aqui? A gente mora há 10 anos aqui no mundo. Eliane? Isso. Então tá bom, agradeço a senhora. Feliz páscoa pra vocês, tá? Valeu. Isso aí é criançada aí, ó. Momento de coelhinho aí entregando os ovinhos. Isso aí que a gente quer ver. Isso aí. Nossos queridos amigos voluntários aí. É isso aí. Não, só isso aí. Não, só isso aí. Então...